Por que é que nunca nem franchizaram a marca e nem a internacionalizaram? Bem, por duas razões distintas. Primeiro, nós não franchizamos a marca por uma questão de opção. Penso que o franchising é uma forma de estar num negócio que não se adequa, na nossa perspectiva, à cultura portuguesa, do empresário português. Depois, porque o franchising também, por outro lado, por norma, é um conceito de negócio que poderá dar resposta a quem não conhece o negócio e vai servir do know-how de uma empresa que tem um conjunto de serviços de apoio para quem se quer iniciar uma atividade comercial. Ora, no nosso caso, nós no fundo, o que fizemos com o Instituto Óptico, no fundo foi congregar um conjunto de interesses que são comuns e objetivos comuns e ganhar escala justamente na capacidade negocial com os fornecedores, com quem nós temos que lidar e com isso obter aqui ganhos, nomeadamente relativamente aos preços que se tornam mais acessíveis, como também ganharmos escala para a capacidade de publicitar e de divulgarmos a nossa existência de uma forma mais organizada. Assim como também, com isto, com estas escalas, permitir-nos, por exemplo, terem em atenção fatores como a formação, a importância que isso hoje tem de quem se dirige ao público e convive diariamente com esses desafios. Todos os institutos são detidos por um sócio. Como é que funciona? É assim, a nossa sociedade é uma sociedade um tanto sui generis, porque é talvez das maiores sociedades de cotas do país. Portanto, é uma sociedade por cotas, cada cota um instituto ou não? Portanto, o Instituto Óptico representa um conjunto de sociedades juridicamente independentes, que são os ópticos tradicionais portugueses. Nós, Instituto Óptico, por uma questão de opção, nós não temos uma rede de estabelecimentos próprios. E nunca vão ter? Não faz parte dos nossos objetivos próximos, nem de médio prazo, ter lojas próprias. E por uma razão muito simples, porque nós somos ópticos, estamos agrupados nesta empresa, Instituto Óptico, justamente para estar ao serviço do óptico tradicional. A Cierza foi criada também conjuntamente, por todos? O Instituto Óptico foi o primeiro grupo nacional a criar uma marca de óculos que é exclusiva, que é própria, e em que os ópticos colaboraram, foram chamados a colaborar... Foi aprovada por todos os sócios, não é? Exatamente. Em que foram chamados a colaborar no desenvolvimento da modelagem dos próprios modelos. Nós depois associámos-nos também a uns designers italianos e desenvolvemos uma marca que é própria e exclusiva, é nossa. Isto é um projeto que teve início, a marca foi lançada em 2009. E, portanto, isto, por exemplo, é um projeto que só é possível ser desenvolvido a partir de um grupo como o nosso. Porque o óptico individualmente considerado, independentemente da sua dimensão, em termos europeus, não tem dimensão suficiente, nem capacidade suficiente para o desenvolvimento de uma marca própria. Ora, o agrupamento destes ópticos permitiu-nos ganhar essa escala e esse poder. Que também é uma marca que só está em Portugal, não é? Só está em Portugal. Mas, por exemplo, imaginemos que existam dos vossos associados ou alguém que queria entrar para sócio do Instituto Óptico, queria abrir um Instituto Óptico, vamos dizer, no Brasil, por exemplo. Era possível? Era. E já tivemos uma proposta nesse sentido. Porque aqui há dois anos, um sócio, que ainda é nosso sócio, resolveu ir viver para o Brasil. E a sua atividade comercial sempre desenvolveu na óptica. Ele foi para o Brasil por uma outra razão. E então está a admitir, ou admitiu, a hipótese de se estabelecer no Brasil. E então pôs-se, de facto, a possibilidade, não só a marca a ser representada no Brasil, como também a marca institucional, também estar lá representada nesse mercado. Mas isso é uma possibilidade ainda viável que pode acontecer? Não sabemos ao certo, porque é assim. Nós, o mercado nacional tem a dimensão que tem. O mercado da moda é um mercado que requer um mercado muito mais largo. Algo que Portugal não tem escala nem tem dimensão para impor uma moda. Isto a nível do nosso setor de atividade. Tanto mais que a componente técnica é muito mais importante do que a componente moda. Não sendo algo que se possa desprezar, porque temos que valorizar, porque hoje em dia usar uma prótese ocular não tem que ser uma amassada, não tem que ser uma coisa absolutamente desagradável, não. Hoje o óculo é uma peça tão ou mais importante que qualquer outra peça de vestuário, porque nos marca muito a personalidade. Mas, apesar de tudo, a nossa componente principal do óptico é prestar um serviço que tem, por objetivo, compensar um defeito visual, por assim dizer. E, portanto, a componente técnica está aqui muito presente. E nós temos bons técnicos em Portugal? Temos e com reconhecimento internacional. E com reconhecimento internacional. E se me permite, relativamente à óptica, até poderei dizer-me mais o seguinte. A óptica em Portugal é uma profissão com história, que tem uma evolução. Há 50 anos atrás, o nível de formação que as pessoas tinham nesta área era diminuto. As pessoas aprendiam uns pelos outros. Era um negócio muito familiar, que hoje ainda se assiste um pouco a essa tendência, digamos assim. Mas o que acontece é que, ao longo dos anos, esta atividade foi-se especializando. Hoje há formação específica a nível do secundário, em termos de óptica ocular, portanto, as coisas têm vindo a desenvolver, tendo chegado ao patamar superior, que hoje já formamos também otometristas. Concurso superior. Concurso superior também. Mas, portanto, tudo isto foi uma evolução que o próprio setor da óptica teve. E em termos da tecnologia, da investigação nesta área, nós temos centros de investigação nesta área em Portugal? Também temos. Já tivemos mais ou temos hoje mais? Não, hoje temos mais. A atividade da óptica não é uma ciência, ou por outra, é uma ciência que está em constante evolução e, portanto, em permanente investigação. E, portanto, nós hoje já temos centros de investigação mais desenvolvidos pela área das universidades, com a colaboração das ópticas tradicionais. e, portanto, é uma atividade um tanto apaixonante também por isso, porque... Porquê é que não temos mais? Pela dimensão do país e pela... isto tem a ver um pouco com a escala que o país tem, não é? Nós temos um universo de 10 milhões de habitantes, nem todas as pessoas usam óculos, as pessoas não mudam de óculos todos os anos. Mas nós podíamos ter investigação cá e transpula lá para fora. Não, nós também temos investigação. Hoje, a nível dos quadros superiores, a nível da autometria, já temos investigação, temos mesmo áreas de doutoramento e trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos nessa área, hoje em dia. Mas isso é algo que não passa de uma forma imediata para o público, digamos assim. Pelo menos em termos comerciais. Mas é bom saber, quando se defende tanto que o nosso país devia apostar em setores de valor acrescentado, a óptica podia ser um deles. Claro que sim. Claro. E é, e repare, a nível do serviço que é prestado às populações, não é despeciente a capacidade técnica que o óptico hoje tem que ter, no tipo de aconselhamento que dá e na execução do trabalho que faz. Nós comparamos bem com os nossos pares na Europa. Comparamos muito bem. E com o do melhor que há no mundo, quem são os melhores ópticos no mundo? Olha, devo dizer que a nível europeu, Portugal é considerado como o país que tem os melhores técnicos europeus na execução do trabalho. A vossa marca é produzida aqui? Não. Neste momento não. Mas temos um projeto de vir a ser, não direi que a coleção toda, porque infelizmente não temos a capacidade técnica para, nem os instrumentos, nem a maquinaria suficiente para incorporar o que de melhor ou de mais arrojado se faz em termos de moda, mas temos condições a nível do mercado nacional, em termos de fábricas, procurar um nicho de mercado, nesta área, porque nós somos excelentes em termos do trabalho manual. E, portanto, nós atencionamos na próxima coleção, que irá ser lançada, supomos, este ano ainda, mas lá mais para o fim do ano, incorporar o design português e o fabrico português. Um bem-adim de Portugal vai... Mas numa das fábricas existentes, não é? Existente em Portugal. Existente em Portugal. O design será nosso, naturalmente, mas vamos pretender, a pouco e pouco, também ajudar, a dar mais corpo à indústria, que ainda existe, porque para nós cada vez faz mais sentido apostar naquilo que é nosso, independentemente da crise, que ela existe, é verdade, mas temos que perceber também que na atual conjuntura é cada vez mais importante a pessoa apostar em Portugal, porque apostar em Portugal é também acreditar nos portugueses. e nós queremos dar esse sinal, através também da nossa marca própria, Cierzo, incorporando alguns modelos fabricados inteiramente cá. Que tem uma graça, porque, pegando a Cierzo, a marca, o nome, tem uma graça associada, não é? Quero contar. Tem, tem. A Cierzo, portanto, é um projeto que nós lançámos em 2009. E o nome da marca está associado a um vento, um vento meditrânico. E a nossa perspectiva é que seja um vento bom. Como nós sabemos, o vento ajuda a mudar as coisas, não é? E nós queremos que esse vento seja bom. Bem, sabemos que os ventos atuais, em termos da conjuntura internacional, não são os melhores. Mas, como lhe disse também um pouco mais atrás, nós acreditamos que isto é um ciclo e é temporário. E estamos a criar condições para que, quando a situação estabilizar, porque há de um dia de estabilizar, para depois voltarmos a crescer, estarmos em condições de crescermos melhor. Vocês foram obrigados a fazer contenções, a adiar planos? Os sócios foram obrigados a isso? Todos os sócios têm negócios rentáveis? Sim, isso têm. Mas a realidade é que todos nós temos consciência de que a atividade comercial, toda ela está em queda, porque as pessoas há um nível de desemprego enorme, os impostos também tiram disponibilidade financeira e isso reflete-se naturalmente no consumo. E, portanto, o nosso setor da ótica, apesar de estar na área da saúde, que normalmente é uma área onde mais tarde se nota as dificuldades económicas, mas ele não deixa de refletir as circunstâncias atuais. E, portanto, nós assistimos, digamos que, a uma quebra, mas uma quebra controlada do nosso setor da atividade. Como é que olha para a saúde e para aquilo que tem estado a ser feito por este governo em matéria de saúde, de uma forma genérica? Bom, de uma maneira geral, até lhe devo dizer que, na minha opinião pessoal, o Ministério da Saúde é, talvez, dos ministérios que têm tido uma gestão política, se calhar, mais bem conseguida em termos das dificuldades por que o país passa. Agora, o problema da saúde não se... é um problema que insere-se também no problema geral do país, porque nós não temos só problemas com a saúde, temos com outras áreas. E o que nós estamos a assistir é que as pessoas, cada vez, pela dificuldade financeira, pelos fatos, recursos económicos que têm, mais dificuldade também têm de, muitas das vezes, poder suportar as despesas que estão associadas à saúde. Das medidas que foram postas em práticas por este governo, qual é que pode dizer que penalizou mais a vossa atividade? Toda a conjuntura, toda a ação governativa, que teve como consequência a perca de postos de trabalho, naturalmente que afeta a nossa atividade e a atividade do país. Para os objetivos que o Instituto Óptico tem para 2013, tem financiamento assegurado para tudo aquilo que pretende fazer? Sim, temos. O nosso setor de atividade é um setor de atividade que tem conseguido viver, sobretudo, com base no seu financiamento próprio. De um a dez, que nota é que daria a este governo? Bom, eu não gostaria muito de entrar pela área política, porque percebo que o contexto político, nacional e europeu e mundial não é bom. A única coisa que eu, enfim, poderia talvez referir é que tenho pena que os nossos governantes não consigam passar uma imagem de maior confiança e criando uma expectativa positiva, reconhecendo que vivemos tempos difíceis e não valorizassem a componente nacional. É o caso, por exemplo, da ótica tradicional. Nós temos que saber valorizar o que é nosso e, portanto, falta talvez um discurso para que aponte um caminho de alguma expectativa. e, infelizmente, esse discurso não tem existido. Bem, sei que os tempos são difíceis, isto é porque vivemos esmagados por uma dívida que é pesada, estamos muito concentrados em cortar as despesas, mas estamos a esquecer as pessoas, no fundo. E nós vivemos porque vivemos numa interdependência entre todos e deveria haver aqui um maior equilíbrio nestas políticas. Obrigada por esta conversa. Obrigado, obrigado. O projeto Empresa regressa a seguir a um breve...